O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, por meio da escola em Cachoeira do Sul, está com inscrições abertas para dois cursos, com início previsto para julho, por meio do programa Jovem Aprendiz. Os cursos são de eletromecânico de manutenção industrial e mecânico de usinagem convencional. Cada curso conta com 25 vagas. Inscrições podem ser feitas até o próximo domingo pelo site senairs.org.br barra jovem traço aprendiz. Informações podem ser obtidas pelo telefone 5137226900.